Deus de exaltação e salvação, nada nesta terra tem valor comparado com o da vida, donos dado por Deus e que devemos grandear até o chamado definitivo para deixarmos este mundo, chamado este que o próprio Senhor nos fará, portanto não nos deixando o direito de nesta parte colocarmos as nossas mãos, pois só o regedor dá a vida e somente ele tira a vida. O que quero dizer através desta mensagem é que precisamos ser fortes na fé e na esperança, mesmo que por motivos de nossas provas, lutas e aflições estejamos física e mentalmente fracos e abalados. Não produzas em tua mente, neste momento em que enfrentas dias entenebrecidos e tristes, situações que te levem a acreditares que estás sozinho em tuas pelejas, e que Deus e o resto do mundo te abandonaram, esquecendo-te num vale frio e profundo, coberto de solidão. Isto seria, de tua parte, um terrível engano e injustiça que atingiriam em cheio a ti próprio, tendo o efeito de uma seta envenenada e letal. O Criador e Formador de todas as coisas te ama, afinal, a ti ele também criou. Há muitas pessoas que te amam e admiram e só não fazem mais por ti em decorrência de suas limitações, porém, certamente, teu nome e tuas necessidades a serem resolvidas estão em suas orações. Peço-te, antes de mais uma vez, pensares em por fim a algo que não está sob tua jurisdição e direito e que não pode estar na injustiça de tuas mãos. Lembra-te do amor de Deus, pelo qual é necessário que reconheças e confesses. Já sentiste muitas alegrias e viveste a felicidade em larga escala. Filho, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Se não te deixares dominar pelas descrenças, ainda hoje, pela manifestação e poder do meu Espírito, começo uma obra de libertação e reconstrução em teu favor. Para que isso aconteça, abraça e ama a própria vida. E quanto há a morte antes da hora que covardemente te rodeia, repreende-a e expulsa-a para bem longe de tua alma e coração. Sou o teu Deus, não te esqueças, diz tu, o Deus de tua exaltação e salvação. Amém. 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 Amém.